O Conselho Nacional de Combate ao SIDA capacitou 11 representantes entre assistentes e técnicos de comunicação de todas as províncias do país, incluindo a cidade de Maputo. O treinamento visa adotar os participantes do conhecimento sobre recolha, processamento e disseminação da informação relacionada com o HIV. Precisamos de melhorar a resposta, principalmente no que diz respeito à comunicação para pessoas com deficiência. Portanto, ao longo da implementação do Peno 4, observou-se que talvez não tenhamos feito muito, pelo menos na dimensão em que devia ser em relação à comunicação. Digo, principalmente para a pessoa com deficiência. E para não cometer os erros do passado, no que diz respeito à disseminação da informação, os participantes garantem o envolvimento da pessoa com deficiência no desenho das estratégias de comunicação para o próximo plano estratégico de combate ao HIV. Uma vez que o Peno 4 está no fim, o processo de desenho do Peno 5 já envolve fortemente a pessoa com deficiência na definição das formas como este grupo poderá ser tomado em consideração na comunicação para a resposta ao HIV. A assegurando esses elementos, estamos a concorrer para que tenhamos menos nível de infecção do HIV e SIDA em particular. A eliminação das mortes associadas ao HIV e SIDA e vários outros resultados que queremos alcançar na resposta ao HIV e SIDA. Os participantes dizem estar preparados para produzir e disseminar informações cada vez mais inclusivas. É preciso incorporar as pessoas de várias deficiências em particular. As mensagens que são traduzidas devem ser asseguradas, devem assegurar que cheguem a todas as esferas. Então não podemos ter mensagens só particularizadas para pessoas que não são portadoras de deficiência. Nós temos que ter a consciência que pessoas com deficiência visual possam ter mensagens, com deficiência auditiva também possam ter mensagens específicas para essas pessoas. Não existe um grupo que diz que este não tem aquele tem. Todos nós somos suspeitíveis de apanharmos esse vírus. Então, este grupo-alvo é um dos grupos-alvos também abrangidos pela sociedade no combate ao HIV. O treinamento organizado pelo Conselho Nacional de Combate ao SIDA foi realizado na cidade de Maputo e durou dois dias. ParaGuilherme. Apagou bem, estamos todos os cautiousos. Vamos ver delicada! Obrigado.